Quem tem mais de 30 anos, levanta a mão, mais de 30. Tem uma turma, platela, todo mundo velho, velho. Daqui a pouco eu vou fazer show no asilo com essa turma. Não, eu fiz meu show, eu fiz meu aniversário segunda-feira passada. Cara, não tem mais graça. Eu fiz 30 anos, cara. Não tem mais graça, velho. Porque até os 25 era uma festa fodida. Sabe festa fodida, gente? A gente ia pra comer gente. Tinha tudo que você imaginava. Viado. Puta, droga, travesti. O pau... Ah, não! Meu aniversário tinha de tudo, mano. Na entrada da festa já tinha um médico dando pros caras a morselina. Injeção de pessoas. Entrou, a pessoa tá assim no cu, mano. Aí a gente começava um dia ança a festa num posto de gasolina com os vileiros de moto. Tal, tal, tal. O pau torando, velho. Tinha um amigo meu, o Maradona, o mais drogado da galera. O Maradona, a gente chamava ele assim, ele não sabia chutar uma bola. Era só porque eles que entrava o prato no forno. Aquilo era festa, mano. Era todo mundo com doença venera. Todo mundo louco, churrasco dentro da piscina, pau torando. Aquilo era uma festa do caralho. Fiz um aniversário agora, fiz 32. Que decepção. E é os mesmos amigos chegando na festa, em vez de trazer uma caixa de brama, cada um com a criança debaixo do braço. Eu não sei em que momento a cerveja se transformou em criança. As putas sumiram. Os meus amigos casaram com as putas. Eu assando carne cheia de criança. As crianças jogando a bexiga dentro do fogo. Tem bexiga no meu aniversário. Tem bolo. As crianças furando glacê. Com espeta de carne enfiando no meu cu. Espeta de criança correndo. Eu falei, cara, quem trouxe essas crianças? Aí meus amigos, não é um retunquinha com quem deixar. Eu falei, deixa lá fora, cuidando de carro. Bom, pelo menos a criança ganha um troco. Mudou, cara. Não tem mais nada do que tinha de interessante, cara. Mudou, velho. Tudo mudou. Meus amigos estão tudo chupetas, cara. Tudo casado. Não tem mais aquela alegria. Não, minha mulher convidou as crianças. Para mimar as crianças, tinha um casal palhaço. Dois palhaços vestindo de patatim e patatá. Eu toquei da festa. Falei, vamos te fuder. O único palhaço que entra aqui, se entrar, é o bozo. O bozo, porque o bozo era um palhaço do caralho. Porra, o bozo... O que é o bozo? Não, o bozo... Mano, o bozo bebia, fumava, cheirava. O bozo agradava as crianças para comer a mãe das crianças. O bozo era incrível. Porra, esse cara que eu queria, mano. Esse cara que eu queria no meu aniversário para animar a turma toda, velho. Aí teve uma hora que o Maradona estava no meu aniversário. O Maradona estava. O Maradona é um guerreiro sobrevivente. Teve uma hora que o Maradona falou, onde é a cozinha e o fogão? Falei, ô, o Maradona voltou. O Maradona voltou. Vai esquentar o prato, filha da puta! Falei, daqui a pouco tem droga. Cheguei na cozinha, estava o Maradona esquentando a mamadeira. Veja. Quão irá?